Seis a minha copa, ao ver chegar a primavera Fiquei a sevar a achar resposta e ao não posso resolver Tu já não sabes a minha vida, eu já não sou da tua conta Esta viagem já não tem volta, para mim não tem que ser Tantas vezes me deixaste a suspirar De amor e de amor Se vou ou não tenho vontade de ficar Eu vou, para ver quem eu sou Estás sem aras a ti, sei mais do que perdi Para mim, qual o teu dolor, pelo menos me estive Estás sem aras a ti, eu sei mais do que perdi Para mim, qual o teu dolor, pelo menos me estive Tu já não sabes a minha pele, chama-me a braços no meu lugar A minha dança agora é outra E se eu não me entendi, mas não me esqueças completamente Deixas-me o trato na terceira, pode servir uma entreira E te nunca mais saber Talvez as vezes me deixaste a suspirar Ai, ai, de amor e de amor Se o amor não tem vontade de ficar E eu vou, para ver quem ainda sou Estás sem aras a ti, eu tenho mais do que perdi Para mim, qual o teu dolor, pelo menos me estive Estás sem aras a ti, eu tenho mais do que perdi Para mim, qual o teu dolor, pelo menos me estive Estás sem aras a ti, eu tenho mais do que perdi Oi, seu. O teu não faz-teu, Ah, caiu meu amor, Ah do que o meu amor fazia. Já sei Uns aras 생각이 Que daí O meu amor fazia Já sei Um arasτίu O meu amor fazia O meu amor fazia O meu amor fazia Estás saindo, ah, ação de fio. Estás saindo, ah, ação de fio. Vai estar lá fora! Tomei a escurrar lá em cima! Andamos um pouco fora! Andamos um pouco fora! Estás saindo, ah, está saindo as as tu. Estás saindo, ah, está saindo, ah, está saindo as as tu. Muito obrigada! Andamos um pouco fora! E aí E aí A gente vai. Obrigado.